E aí galera beleza bem vindo ao canal hoje que galera com esse cargo que muito top é o 18 32 carguei que show de bola top pra caramba em rápido verdura são paulo belém vai sendo ligamento muito show vocês devem citar se perguntando cadê o até cão vermelho infelizmente galera tive um problema aí na caixa acabou quebrando a caixa comigo teve um inscrito e aqui até disse que era pra mim tá levando na oficina antes de comprar mas acabei comprando ele aí e a caixa acabou dando problema na segunda viagem então quanto ele fica parado ali o mecânico disse que até amanhã já termina de montar e um amigo meu viu que eu ia ficar parado me ofereceu esse trampo aqui pra ele tá puxando os maracujá para ele ele tem três caminhões na verdura e o empregado dele não poderia tá puxando aqui pra ele hoje então vou tá fazendo esse favor pra ele é bom que rende uma grana pra mim também né bom que eu não fico parado pois o conserto ali da caixa não vai ficar parar não vai ficar muito barato negócio é não ficar parado então galera eu estou aqui em são jose do rio preto já estou aqui perto da fazenda onde vou tá carregando de maracujá só que a nota ali do maracujá só sai amanhã de manhã vou tá dormindo lá na fazenda mesmo já tá tudo combinado depois eu vou sair aqui galera de são jose do rio preto pegar 456 a cidadezinha aqui não é muito longe vou tá levando aqui pra são carlos é uma empresa ali de sucos onde vou tá levando maracujá e receber aquele money extra né como empregado mas está valendo melhor do que ficar à toa olha só que bacana bom que tá pra dormir de boa né que vira um sofá cama fica aí show de bola em galera então é isso aí bora acelerar eu tive que vir aqui pegar esse caminhão estavam aqui trocando os pneus dele mas agora tá de boa o truquinho aqui tá com a motorização original para ficar ainda mais top de rodar e agora são 11 da noite passando um coelho aqui na frente e amanhã cedinho a gente sai carregado ali da fazenda e vamos que vamos acelerar hein ae 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 Tchau, tchau. Pé rachado aí, muito louco, vivecão. Tchau, tchau. Chegamos aqui na estadinha de terra. A fazenda é logo aqui à frente. O gás aqui é muito top. Olha só. Passar aqui carregado com a carga alta não vai ser muito bom não. Olha só. Passar aqui. Não conheço muito bem esse lugar, então é bom sempre ter cautela. Ainda mais a estrada de chão. Acho que estamos chegando aqui, galera. Na fazendinha. Olha só. Tem uma pequena bugada aqui no trailer, na carga invisível, mas não dá nada. Já já ela some. Só excecionar aqui o truquinho. Amanhã de manhã eu saio daqui carregado. Sentindo São Carlos. Sentindo São Carlos. Tem um pouco já. Se liga aí que top, cara. Uma ração aí muito louca. Muito show de bola. Estou aí com 18 toneladas. Então é um pezinho aí bem grande. Mas não dá nada. Fordinho aqui é pressão. Viagem aí vai ser show de bola, hein? Então é isso aí, galera. Simbora acelerar. Saio aqui de primeira reduzida. Vamos que vamos, hein? Vamos lá. Truco aqui pesadinho pra caramba. Nem adianta acelerar, pois não vai. Está muito pesado. Bora seguir aqui com bastante cautela. Para não dar nada errado, né? Olha só que loucura, cara. Saiu aqui a roda do chão. E aí é louco. Barulho aí na torbena. Muito show. Barulho aí na torbena. Olha só esse movimento. Vai ajudar aí? Caramba. Aí a gente boa, hein? Seria grambuzinadinha, mirabolante. Será que é top? E aí? Então simbora acelerar Vou ter que virar logo aqui a frente 4, 5, 6 vai sendo o que liga 5, 6, 7, 8, 9, 10 O tempo aqui não está muito legal Está parecendo que vai chover E aqui com o farol um pouco baixo São Carlos aí não é muito longe 4 horas e pouquinho aí de viagem Rapidão chegamos lá 5, 6, 7, 8, 9, 10 O tanque de combustível aqui está pela metade Vou estar abastecendo logo aqui a frente Completar aqui o tanque Está em reforma aqui cara, que louco Mimosa ali muito louca Olha só as mimosas aqui cara, no posto Isso sim é interiorzão Bora aqui encher o tanque Viajar mais despreocupado Agora sim Agora sim Aí é pressão É Com esse movimento aqui vai ser difícil de entrar na pista Olha só a antena Quase que pega na van Agora sim Agora vai hein Bora galera Esse fad break aqui atrasando o horário Olha só as mimosas Olha só as mimosas Epa, 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 não tem faixa aqui, mas estou comendo aí. Vai brincando aqui, vai achando que não está pesado, cara. Estou acelerando aqui de tudo e não vai, mas assim que é da hora, fica bem mais real. Vamos lá. Epa, 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 epa. Vamos reduzir ele por causa do radar. Não rola muito tomar multos aí, né, com o caminhão dos outros. Nem com o nosso não rola, muito menos com os outros. Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. Epa, epa. Epa, epa. Epa. Agora já era Olha só, não deu muito Olha só Olha só Olha só Chegando, chegando Já estamos aqui em São Carlos Agora é só procurar ali a empresa Já está aqui pertinho Já está aqui em São Carlos Já está aqui em São Carlos Só para loucos Já está aqui em São Carlos Para me entregar o truquinho para o meu amigo E receber aquele morning, né? Qualificado Só espera aqui em São Carlos Já está aqui em São Carlos Prontinho, galera Acontece, né? Vou estar deixando o link desse mod na descrição do vídeo Vou estar aqui em São Carlos No canal de quem fez aqui em São Carlos E aí, né? E aí, galera, dá aquela força E aí, galera, dá aquela força Dando um joinha, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal Para acompanhar aí os próximos vídeos Dessa série que está muito bacana O geral do canal está gostando E é nóis, hein? Até a próxima! Tchau, tchau